Oi, aqui é a Ana May, uma das autoras da HQ Cordelia. Eu gostaria de te convidar para passar na minha mesa, na Comic Con, é a I23. Vai ter quadrinho, vai ter pin, bóton, adesivo, muita coisa legal e eu te espero lá. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Brenda Maria, eu sou autora de Cais do Porto e nesse ano vocês me encontram na Comic Con, na mesa 15. Até lá! Oi, eu sou o Camilo Solano, eu lancei a HQ Solzinho, que saiu digitalmente pela Conrad e eu vou estar na CCXP. Todos os dias da Comic Con eu vou estar lá, na mesa L7. Eu vou estar com o lançamento independente, desculpa o áudio, que também é uma música, que também é um videoclipe. Passa lá na minha mesa, vou ter todos os quadrinhos que ainda não estão esgotados, vão ainda estar na minha mesa. Então, corre na minha mesa, a gente se vê lá. Fala pessoal, eu sou o Carlos Ruas. E eu sou o Gui Bom, nós somos os Irmãos Bom e vamos estar na CCXP. No Artizale, autografando o livro Morte que lançamos pela editora Conrad. Apareça lá para ganhar um autógrafo. Vai lá ver a gente. Olá pessoal, meu nome é Daniel Bretas, eu sou autor de Chore, Penelissem, Cala a Boca e Escuta, que saiu em edição virtual pela editora Conrad. E acabou de ganhar um troféu o Lagac Mix na categoria Produção para Outras Linguagens, com sua adaptação cinematográfica no curta-metragem. E eu estarei lá na CCXP, na mesa D13, junto do Max Andrade. Teremos vários quadrinhos lá, dentre eles vários premiados da Lagac Mix, como o Anjinho e o Colobá, que ganhou o projeto gráfico. E espero vocês lá para a gente trocar uma ideia e vocês levarem alguns quadrinhos. É isso. Oi, eu sou a Laerte, autora de Laerte Visão e a Noite dos Palhaços Mudos e vou estar na CCXP na mesa K0102. Até lá. Salve pessoal, eu sou a Marília Marz e estou passando aqui para convidar vocês a passarem na mesa L24 no Artist Valley da CCXP a partir de quarta que vem dia 30. Eu vou estar lá todos os dias com os meus quadrinhos Indivisível e Íntime Vejo, que é o nosso grande lançamento do evento. E, além disso, na minha mesa vai ter print, vai ter adesivo, vai ter vários outros quadrinhos e também vai ter umas pecinhas exclusivas que eu estou confeccionando para levar para o evento. Entra lá no meu perfil a roupa Marília Marz para saber mais. E eu espero vocês lá. Mesa L24. Abraço. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário César, eu sou autor do Bendita Cura, que foi publicado pela editora Conde. Eu vou estar lá na CCXP nas mesas K21 e K22 junto com meu sócio da Poccom, Rafael Bastos Reis. E, além do Bendita Cura, eu vou estar com os meus outros quadrinhos, que são esses aqui. Nós desses super-heróis da vida real, o Ciranda na solidão, o Fruto Proibido e o Camisa Entrestada, além de vários outros produtinhos meus e da Poccom também. Então, é isso. Nos vemos lá na CCXP, pessoal. Um beijo. Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui quem está falando é seu amigo Max Andrade, seu careca favorito. E eu tô aqui pra avisar vocês que estarei na Comic-Con nos dias 30 de novembro, 1, 2 e 3 de dezembro, no Artist Valley, na mesa D13. E eu vou levar muitas edições do pré-drama da escolinha, que eu lancei pela Conrad na coleção HQ para todos. Vou estar com outros lançamentos e vou estar com o relançamento do Tools Challenge, com a Graphic MSP do Anjinho, com um monte dessas coisas aqui, que são todas as minhas publicações que eu já fiz. Então, aguardo vocês lá, beleza? Beijos! Magia, Catana, Carreta de Alegria Amor Assombrada, tudo isso e muito mais você vai encontrar comigo, o Pablo Casado e o Tales Rodrigues, na mesa A14 do Arts Valley da CCXP23, que acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro. A gente se encontra lá. Valeu! E aí, pessoal? Eu sou Rafael Calça, eu sou autor da HQ Feliz Aniversário e Feliz Obituário, junto do Jefferson Costa, e também da HQ Dueto. Eu estarei na CCXP, no Arts Valley, na mesa L2122. Então, cola lá, vem passear no Arts Valley, pra me conhecer, mas também conhecer muitos artistas incríveis, todos num só lugar. Então, a gente se vê lá. Olá, galera! As reis de bras passando aqui pra convidar vocês, pra passarem na mesa L24 da CCXP, onde a gente vai estar lançando a HQ em Time Verde, versão impressa. Aguardo vocês lá, hein? Olá, aqui é o Sam Hart. Sou artista de história em quadrinhos e vou participar da Comic Con 2023. Estarei no Arts Valley, na mesa L38, com 10 Dias Perdidos, que recentemente ganhou o HQ Mix, de melhor minissérie, e outros quadrinhos. Venham me ver! Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Tales Rodrigues, eu sou desenhista de Mayara Nabele, e eu vou estar lá na CCXP, na mesa A14, junto com o Pablo Casado, outro quadrinho de Mayara Nabele. Vai ter Mayara Nabele, todas as edições completas, inclusive essa bonitona da Conrad. Vai ter outros quadrinhos, vai ter os quadrinhos do Pablo, vai ter os meus, vai ter print adesivo, mil coisas, estamos esperando vocês lá. Nos vemos lá! Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Souto, eu sou autor de Microcosmos, que foi lançado pela editora Conrad o ano passado, em formato digital, e eu estou aqui para fazer um convite. Eu vou estar na CCXP a partir de quarta-feira, com o Microcosmos, em edição impressa, mais meus outros trabalhos, com prints também e outras coisinhas. Eu vou estar dividindo mesa com outra autora da Conrad, a Brenda Maria, que também vai estar com os trabalhos dela lá. Então eu vou estar na mesa A15 e espero ver todo mundo lá. Então até mais! Um grande abraço! Tchau, tchau! E ainda teremos muitos outros autores Conrad na CCXP. Olha só, teremos a Bianca Pinheiro, autora de Bear, As Aventuras de Dimas e Raven, na Cidade das Charadas, e também de Aguiaporó, na mesa J3132. Pedro Vó, autor de A Coleta, na mesa L33. Paulo Moreira, autor de Bom Dia Socorro e também de Operação Dragão Negro, na mesa A910. Também teremos Jefferson Costa, autor de Feliz Aniversário, Feliz Obituário, na mesa L21-22. Ana Cardoso, autora de We Pet, na mesa L13. Gil Loyola, autora de Maria Lu e Companhia, na mesa E6. Léo Finocchi, autor de Um Dia Normal no Apocalipse Zumbi, na mesa L6. Talessaki, coautora de Amarelo Seletivo, na mesa L39-40. E também Tiago Legge, autor de Morri, Mas Posso Bem, na mesa L06. Então, nos vemos lá! E aí E aí E aí E aí